Alô galera, aqui é o cantor do povão Edmar Rodrigues, tocando o Melhor da Seresta pra você, um abraço pra todos do meu Brasil que curte Edmar Rodrigues. Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor desta cama Eu duvido em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido em você não me ama Eu duvido do calor desta cama Eu duvido em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Onde mais tá com vocês? Edma Rodrigues ao vivo Só com o melhor da seresta Que bom minha galera Obrigado comigo Edma Rodrigues ao vivo cantando o povão Cante comigo Um garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ter Outro homem lhe abraçar Oh, coisa boa Goste uma seresta bem gostosa Ao lado de quem você ama Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Eu sou amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ter Outro homem lhe abraçar Oh, coisa boa Vamos beber e curtir Edmar Rodrigues ao vivo O cantor do povão O abraço para todos Do meu querido Maranhão É um prazer Cantar para você Sou o velhão da seresta Edmar Rodrigues O cantor do povão Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir E chorando me agarrou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três É isso mesmo É melhor dos três Vamos beber e curtir Edmar Rodrigues ao vivo O cantor do povão Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Então me seduziu Chorando me agarrou Meu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Onde mais tá com vocês galera Tocando o som melhor na seresta Edmar Rodrigues O cantor do povão ao vivo Minha meia senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem E pra onde vou De onde vem Não importa Pois tudo já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas teme o sol Como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Doce meia senhorita Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois tudo já passou E o que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho só o povo abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Comenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Doce meia senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Comigo Olá galera Eu trazei mesmo Cantar pra vocês Edmar Rodrigues O cantor do povão Ao vivo Hoje que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Voltando Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Torturando este ser Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Alô galera Aqui é o cantor do Corvão Edmar Rodrigues Ao vivo Vamos curtir Que bom estar com vocês galera Você pode encontrar Muitos amores Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Pode até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Ninguém vai te amar Comer Eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer Não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria A solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque Do seu telefone Você vai ver Você vai ver como é gostoso Por Diego Rodrigues Ao vivo Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Ninguém vai te amar Comer Eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre Que o outro Te tocar A hora você pode Se entregar Não vai me esquecer Não vai me esquecer Tem mesmo assunto Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Sobretão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Com um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Alô meu querido Piauí Alô meu Ceará Edmar Rodrigues Ao vivo Com o melhor Da seresta Pra vocês Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Vitor C10 Meus amigos De bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudades Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma doce De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Interpreta de amor Pra ir nos braços Seus O nosso caso É pura emoção Amor que foi direto No coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seus beijos me enlouquece Me mata de paixão Que bom Que bom Toma geladinha Meu amor já ligou Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudades Morrendo de vontade E querendo me amar E querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma doce Em amor Se meu amor me chama Lá vou eu Interpreta de amor Que aí nos braços Seus O nosso caso É pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seus beijos me enlouquece Me mata de paixão Que bom Galera Relembra um pouquinho Do passado Irma Rodrigues Cantando pra você Ao vivo Vindo de sedência Vindo de sedência Bebê potência Pensa a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu quero só pra mim O teu suave perfume Às vezes causa ver ciúme Ao te beijar cedo no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu quero só pra mim O teu suave perfume Às vezes causa ver ciúme Ao te beijar cedo no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Alô galera Aqui é o Edmar Rodrigues O cantor do povão Relembrando o passado Sentimental eu sou Eu sou Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental 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 eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental E eu sonho assim E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Oh coração que sofre É coração de homem apaixonar Antima Rodrigues É ao vivo Cantor do povão Com melhor na semesta Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra E não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com parte O artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais fica bonita Como foi ontem Que seja o amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Me deparei Por coincidência Com você na rua Como quem perdeu-se No mundo da lua Depois de centenas De decepções Feito uma ave Que saiu voando Que ficou sem ninho Igual uma rosa Que virou espinho Na metamorfose Das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa Não tinha porquê Sorri do presente Da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber Que eu mais feliz estou Você foi um vento De um amor Que passou Não deixou nem marca Pra não se lembrar É o Timar Rodrigues É o Timar Rodrigues É o Timar Rodrigues Tocando o melhor Da Seresta Pra você É um prazer Galera Amor Meu Brasil Para os meus olhos Você não tem mais Você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado Pele com essência E o poder nas mãos De me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade substituída No diagnóstico Feito pela vida Você em dois anos Envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Vitor C10 Vitor C10 Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa o tempo Pobre é caro Não perdo as juros Nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa o tempo Pobre é caro Não perdo as juros Nem dá prazo a gente Alô meu querido Brasil É um prazer cantar pra vocês Edmar Rodrigues ao vivo Cantando o melhor da Seresta Vamos curtir galera Vitor C10 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 Meu ex amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Mas se comigo Um final de semana Em uma cabana Presentei os abraços Até duvido que Segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido que Segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Sinta meu gosto Aquece em meu corpo Recebo o título De minha mulher Não dá possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se houvesse um sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como um geólogo Do seu coração Desde que eu deixe Seu corpo sem pé Me põe assalto Num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta De trocar de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao C E ainda tem surpresa Se você quiser Se você quiser E se eu fizer com calma E se eu fizer com calma Eu sei de muito Se eu fizer com calma Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Alô galera Aqui é o cantor do povão Edmar Rodrigues Tocando o bailão da seresta Pra você Ao vivo O que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito O que importa saber quem sou Nem de onde vem Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Tô me condenas por ser um vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul O que eu quero é o seu amor O que eu quero é o seu amor Que me dará vida Que me dará calor O que eu quero é o seu amor O que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito O que importa saber quem sou Nem de onde vem Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dará vida E me dará calor Tô me condenas por ser um vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul O que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dará vida Que me dará calor O que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Antimar Rodrigues ao vivo Tocando o melhor da seresta pra você ouvir Vamos curtir, galera Alô, meu querido Maranhão Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meu Deus lábios Esses lábios que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos E do mar Tenho ciúmes e tudo Tenho ciúmes até Da roupa Que tu veste São meus teus lábios Esses lábios que os meus desejos mataram Vitor C10 São minhas tuas mãos Temos essas mãos que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Temos até Sua fiel companheira Sua fiel companheira Sua fiel companheira Não é sua governança Como pode Como pode Esquecer que um dia Ela foi a novinha A sua esposa E você a queria E hoje E hoje Ela ainda lhe ama Sendo a mãe dos seus filhos Uma ótima esposa E você reclama Amigo Amigo Essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Amigo Como você está errado Deixando sempre de lado Sua fiel companheira Não queira Você comparar A mulher do seu lar Com a mulher do seu lar Com a mulher do seu lar Amigo Amigo Se meu conselho adianta Ela é a sua esposa Não é a sua governança Vitor C10 Vitor C10 É você sim Como pode Esquecer que um dia Ela foi a novinha A sua esposa E você a queria E hoje Ela ainda lhe ama Sendo a mãe dos seus filhos Uma ótima esposa E você reclama Amigo Essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Ela é a sua esposa Ela é a sua esposa E você reclama Ela é a sua esposa E você reclama E você reclama Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.